Esse não sabia se queria ser urso, se queria ser gato e acabou virando um pouquinho de tudo, inclusive no nome. Esse é o urso-gato asiático, ou Binturong, um animal raro com duas características bem curiosas. A raridade vem do fato de serem animais noturnos e difíceis de serem vistos. Andam sempre bem silenciosamente em cima das árvores procurando frutos e de dia dormem o dia todo, geralmente escondidos. Podem chegar a quase 1 metro de comprimento e 22 quilos. E usam a longa cauda como um quinto braço para ajudar na escalada das árvores. E infelizmente estão na lista vermelha de animais em risco de extinção. Nem precisa falar porquê, né? A primeira característica curiosa é que a sua urina possui uma substância chamada 2-acetil-1-pirrulina, que é a mesma substância liberada quando você estoura pipoca. Então eles cheiram a pipoca. A segunda é a capacidade da diapausa embrionária. Eles a casalam em qualquer período do ano, mas a fêmea consegue manter o embrião estacionado até que ela ache que as condições estão ideais. Aí ela destrava o desenvolvimento dele e a gestação acontece em 3 meses. Mas o embrião pode ficar lá dentro travado por bastante tempo. É ou não é um animal bem diferente?